No vídeo de hoje a gente vai falar de uma das coisas mais importantes no mundo do Arguile e é uma coisa que acaba que passa relativamente despercebido. Todo mundo precisa, todo mundo tem, todo mundo compra, mas a gente acaba não pensando a diferença que esse mini não aqui que eu vou falar hoje traz para cada sessão. E eu estou falando de carvão. Por isso, no vídeo de hoje a gente vai falar de tudo que vocês precisam saber sobre carvão, tá bom? O meu nome é Roberto Jurema e esse aqui é o canal Tazu. E aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do Arguile. Então bora com a gente saber tudo que vocês precisam sobre carvãozito. Bora! Bom, eu comecei falando que muitas vezes a gente esquece um pouco de prestar atenção nessa coisinha aqui maravilhosa que é o carvão que a gente usa para o nosso Arguile. E claro que a gente não esquece do carvão porque a gente sempre precisa de carvão. Se você pesquisar aí na internet você vai achar alguns vídeos aí meio retardados de galera usando o fogareiro ao contrário, o ferro de passar roupa para acender o Narg, para fumar. Mas o que a gente precisa e o que a gente deve usar realmente é o carvãozito, o carvão para Arguile. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, primeiramente vamos falar sobre o que é o carvão e por que você deve utilizar um carvão voltado para o Arguile. Tudo bem? Diferentemente de outros produtos tabagistas, outras formas de você degustar tabaco, o Arguile você cozinha a essência. Então o calor vai descer do carvão para a essência, vai cozinhar a essência, você vai puxar e aí vai vir a famosa fumaça maravilhosa do Arguile. Qual é a diferença do carvão vegetal para o carvão mineral? O carvão mineral ele é feito de minérios. Oh, meu Deus! Tá ligando? Ah, jura! Ele é feito justamente do carbono, ele é encontrado na natureza, o carvão mesmo. O carvão vegetal ele é produzido a partir de algum composto vegetal. Na maioria dos casos, atualmente, a gente usa fibra de coco. Então o carvão de fibra de coco, o carvão vegetal, ele é um carvão feito a partir de algum material vegetal e é adicionado ali o aglutinante para fazer com que ele fique nesse formato e tudo mais. E a partir daí surgiram diversos formatos de carvão. Carvão cúbico. Certinho? Esse é o carvão cúbico. Com o passar do tempo, o carvão cúbico foi muito utilizado e ainda é muito utilizado. Você pode utilizar ele hoje tranquilamente, como eu falei. Sendo carvão vegetal, o carvão vai ter uma qualidade boa. Aqui a gente tem um exemplar do hexagonal e aqui um exemplar do retangular. Vocês veem que o retangular, né? Formatos geométricos. Por que o carvão apresenta formatos geométricos, né? Quando a galera começou a fumar o arguilho, os carvões não tinham formatos. Eles eram basicamente assim. Nem o carvão que vem nas churrasqueiras, que é o carvão mineral, ou carvões, enfim, voltados para a churrasqueira, que não tem um preparo voltado para o arguilho. E eles não tinham formato. Com o passar do tempo, pela praticidade, surgiu o carvão de pólvora, que já tinha um formato. Foi se desenvolvendo carvões melhores e melhores. E aí chegamos no formato do carvão. Então, isso mudou a composição do carvão? Em partes, sim. Porque para o carvão ganhar esse formato e manter esse formato, eles tiveram que deixar o carvão um pouco mais rígido e tudo mais. Mas, Alberto, esses tipos de carvão, qual vai ser a diferença desses tipos, desses formatos? O que eles vão entregar? E por que eu devo comprar um cúbico? Por que eu devo comprar um hexagonal? Cada peçazinha dessa, você vai poder usar de uma forma diferente. Quanto maior o carvão em diâmetro, em largura... O que é diâmetro? Você que estudou em matemática. É basicamente a diagonal da forma. Então, o quanto de massa o carvão vai ter no centro dele, de uma ponta a outra. Quanto maior o carvão em diâmetro, mais calor ele vai mandar para o roche, porque é mais massa queimando. Então, a partir do momento que o carvão é muito grande, saiba que ele vai ter uma maior calorimetria. Isso é importante para vocês saberem qual tipo de essência utilizar com cada carvão. Então, quanto maior o carvão, mais calor. É indicado essências mais resistentes ao calor. Quanto menos massa, quanto menos diâmetro, quanto menos espessura, o carvão vai entregar uma calorimetria um pouco menor, vai acabar mais rápido também. Isso é outro fator e você vai poder utilizar em diversas essências. O carvão cúbico, ele é um carvão que aquece muito rápido, tem uma calorimetria relativamente baixa comparado com os outros carvões. Então, ele é legal para você conseguir fazer um cozimento bem uniforme da essência. Então, você consegue ele ir girando bem, fazendo o controle de calor e dar um cozimento bem interessante. Se você estiver usando poucos carvões cúbicos, você vai acabar parte da essência ficando pouco cozida. Então, você tem que fazer esse controle de calor. Os carvões hexagonais, eles são muito bons principalmente para aquecimento da essência, para iniciar a sua sessão. Então, eles são carvões que iniciam muito rápido as sessões, porque ele tem uma calorimetria maior, como eu falei. E ali você consegue botar ali três carvões, até se você quer pau na máquina, torar, pode botar quatro, assim. E ele consegue pegar uma área mais extensa do roche, principalmente indo para dentro, perto do pino central. Então, ali você consegue fazer um cozimento mais forte, uniforme, mas você também tem que controlar bastante o calor, porque ele pode ficar saindo ali, queimando bastante. Se você é uma pessoa que não gosta de fazer controle de calor, é uma pessoa que tem dificuldade, o carvão cúbico é mais indicado para você, porque, como eu falei, ele tem uma calorimetria um pouco mais baixa e você vai conseguir fazer uma rotação ali direitinho. Os hexagonais, você tem que ter mais cuidado. E os retangulares, mesma pegada. Ele tem quatro lados, né, diferente do hexagonal que tem seis. E aí, qual é a diferença desses dois? Você tem que ficar muito ligado, porque a área de contato no retangular, ela é muito maior do que a área de contato no hexagonal. Então, você vai queimar bastante a essência, você vai estar aquecendo uma área muito grande. Então, de novo, esse daqui é o carvão que você tem que ficar mais vigiando ali o controle de calor, porque ele vai estar em contato muito direto com o alumínio. E se você não fizer um preparo, né, abaixo do pino central ali, um bom preparo, você vai, ou na altura do pino central, esticar bem o alumínio, ele vai encostar na essência e vai queimar bastante, porque a área de contato com a essência é muito grande. Formatos diferentes de carvão, como o carvão White Vulcan, que vai sair review aqui no canal. Você também tem que ter um cuidado muito grande, eles são muito indicados para a utilização em bachas, por exemplo, ou controladores de calor, porque nos controladores de calor você vai acabar aquecendo a peça mais por completo, não vai ser em áreas. Então, esses carvões aqui você tem que ter muito cuidado, saber as peças que você está utilizando. Mas para quem gosta de um tratamento um pouco mais tradicional, quem gosta de algo um pouco mais roots, raiz, é um carvão muito bom, atende bastante, e você vai conseguir ali degustar muito, tirar muito sabor da sua essência. Beleza? Outro ponto muito importante que a gente tem que falar aqui é sobre gosto, fumaça, calor, qual é a relação entre isso. Quanto mais você colocar de calor na sua essência, mais fumaça e gosto você vai estar retirando dela, porém menos ela vai durar. Então, você tem que escolher muito bem o seu tipo de carvão, como eu falei, para o que você está querendo extrair dele. Você está fumando sozinho, quer uma sessão um pouco mais forte, está fumando com um tabaco mais escuro, pode usar um carvão um pouco maior, um carvão que você não precisa, não queira fazer tanto controle, pode usar o White Vulcan, para você extrair para você mesmo o melhor sabor da essência. Mas ali, se você é uma pessoa que está usando um tabaco um pouco mais fraco, quer uma sessão mais demorada, você tem mais tempo, foca nos carvões menores, que aí você vai conseguir fazer um bom controle e a sessão vai durar mais. E aí você tem que fazer esse balanço, quanto mais calor, mais você pode queimar a essência, mas também, se o carvão for muito pequenininho, você vai acabar tendo que acender mais. Então, é bem um equilíbrio que você tem que achar quando você está retirando calor da sua sessão. Outra coisa muito importante é sobre o aquecimento do carvão. O carvão, ele deve ser aquecido completamente. Por quê? Porque o meio dele pode acabar não aquecendo. É que nem uma carne. Quando você está fazendo uma carne, se a carne for muito espessa, você pode, mano, torrar ela em volta, que no meio você pode ver que ainda vai estar ali mal passada, ou até crua, dependendo do tamanho da sua peça. Esses carvões, a mesma coisa. Às vezes, por fora, você está vendo que ele está bem aceso, mas por dentro ele não está. Por isso que os carvões precisam de um tempo para aquecer. Qual o problema de não aquecer o carvão por completo? Se você chegar a apagar o carvão antes do meio estar aceso, o carvão não vai durar. É isso que acontece muitas vezes quando você bota o carvão no prato, você aqueceu três carvões, mas bota o carvão no prato, quando você vê o carvão está todo preto. É porque no meio ele não aqueceu direito, e aí a área externa tem pouco calor, pouca massa ali em combustão, e aí ele perdeu esse calor e esfriou, e não foi aceso completamente. Então tem que ficar muito ligado nisso, aquecer o carvão por completo, para você conseguir tirar a melhor experiência dele. E bom, basicamente é isso que eu queria passar aqui para vocês, que realmente, tipo, velho, vocês façam esse controle de calor, vocês entendam cada tipo de carvão, não existe um melhor tipo de carvão, existe o melhor tipo de carvão para você, para o jeito que você gosta de fumar. Então vejam esse vídeo, analisem cada aspecto que eu falei para vocês, e comprem o melhor formato de carvão para vocês, mas sempre utilizem carvão vegetal para arguile. Então o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse conteúdo um pouco mais explicativo, eu sei que muitas vezes não é a mesma coisa de um vídeo divertidão e tal, se pá, desafio, mas também é importante a gente conhecer bastante coisa para a gente tirar o melhor do nosso arguile. A gente quer fumar e a gente quer fumar bem, a gente quer fumar com sabor, e por isso que eu trago esse conteúdo para vocês. Então se você gostou, estoura esse like aqui embaixo, se inscreve no canal para mais conteúdos desse, deixa aqui nos comentários o que vocês gostam mais, se é esse tipo de conteúdo informativo, se é um conteúdo mais solto, enfim, a gente pode trazer tudo aqui para vocês. Agora a gente tem dois vídeos por semana, então dá bastante vídeo para a gente trazer várias novidades e várias coisas legais, tá bom? E é isso, muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Valeu! E aí E aí E aí